Fala meus piques, fala meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje, como que vai ser esse vídeo? Vou lançar agora a saga do Mundo Drift hoje vou começar com o Zeto, o Zeto do Renato Garcia, todo mundo conhece né, Renato Garcia hoje vai ser com o Zeto dele, vou iniciar a saga do Mundo Drift e é isso aí galera, vamos dar início aqui para o vídeo espero que vocês gostem demais desse vídeo aqui e se inscreva, deixa o like, se tem gostado do vídeo e vamos nessa, beleza? Falou, valeu e bora! então vou pegar o Zeto e qual que é a ideia? pegar e subir esse morro aqui, todo esse morro aqui, esse trajeto até chegar aqui em cima é onde acaba né, então vou lançar a saga, hoje vai ser com o Zeto e nos próximos capítulos vai ser com outros carros então vamos nessa tá chovendo ainda para ficar bom né, então vamos lá, sai de Lausche aqui vamos lá, pôőe eu acho que no hotel você foi mobírico vai ser num alírio bč espera ai galera, espera ai galera, pelo amor deus vai opa 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 tá amaceitado só nos atingindo O carro está usando, olha o zanjado aqui E eu já tinha que fazer que é mais fácil não, tá? Uma hora eu quero pegar um cartão bem... bem difícil, não me falei Já tem uma carreira aqui, olha A ideia é não olhar o carro, pode ser que eu zanjado? Só pode ser que eu zanjado, não é, cara? Porque eu só fiz isso a primeira vez Eu estou fazendo isso em outro lado Faz o escuro cai, faz tudo, tudo Aqui, olha Vamos lá, vamos assim Olha, vamos lá Chama, chama Diego, chama Chama o Renato Garcia, vamos lá Olha esse zanjado aqui, parecido com o Renato É parecido mesmo Aqui, o zanjado vai ser até o zanjado do Renato Garcia Aqui, o zanjado vai ser até o zanjado do Renato Garcia Então, galera, vou trazer essa salha aqui, o Morro do Griff E aí, estou subindo o Morro, né? Então, na próxima vez No próximo vídeo, vou fazer o zanjado mesmo O zanjado mesmo, né? Até descendo, né? Vamos ver, o zanjado subindo, eu acho mais fácil, não sei Acho que é mais difícil Tô pregando, acho que é mais difícil Tá assim, não é difícil Acho que é mais difícil É mais difícil, não é? E aí É isso ai meu filho Passando neve Passando um pouco de chucarido De brilho Vai dar uma cortina Eu vou tentar fazer isso com menos refreitivo Eu quero a necessidade em mim Eu vou tentar fazer isso com menos o pé do Greg Ferreira Eu vou tentar fazer isso com menos o pé do carro Eu vou tentar fazer isso com mais o máximo que dá Porém com o motor original mesmo Motor, transição, eu não vou alterar Só vou fazer o Greg Ah, tô pegando Tudo pra pegar tudo não vou tocar Agora eu vou trocar o motor Descobar o motor e o câmbio não Por que isso faz um motor ou o câmbio não Tá tranquilo, tá tranquilo Mata na 3 Tem que sair de zona com isso aí também Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de inscrever no canal e fica atento para mais vídeos. Vai ter uma saga bacana aqui para vocês, hein? Valeu. Falou. E aí, você aí? Se inscreva e deixe o like. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.